A história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos a preconceito enxergar Ainda tem vida aí E lembro que o cenário tinha meu fim Mas eu estou dizendo aí Desiste vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não lembro o que eu vou fazer Eu me garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Desiste vida aí Aleluia! Quem creia desiste vida aí? Aleluia! Glória a Deus! Eu vou gostar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto que eu quero impactar Eu já aguento logo, não pense que morreu A história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos a preconceito enxergar Que ainda tem vida aí E lembro que o cenário tinha meu fim Mas eu é que nem suscrito Eu quero agradecer Eu quero agradecer Eu sou o cenário E desiste vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não lembro o que eu vou fazer Eu me garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver E existe vida aí E existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem vida, não acabou Ainda tem jeito, não terminou Deixa pensar Deixa pensar que vai vir pra começar Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar que ainda tem solução Eu vou chegar Eu vou chegar Eu vou chegar Eu vou chegar